Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Após a boa vitória no último fim de semana contra o América pela Série A do Brasileirão, o Santos vira a chave e volta seu foco para disputar a Copa Sul-Americana. Na noite da próxima quinta-feira, 28, o Peixe vai até o Chile, para enfrentar a União Macalera, pela terceira rodada da fase de grupos, da competição sul-americana. Um dos principais destaques da equipe paulista é o zagueiro Maicon. O experiente defensor vem de boas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, e agora, outro experiente zagueiro virou assunto no alvinegro praiano. Pensando na sequência da temporada, o ex-zagueiro Santista Marcelo ficará livre no mercado no meio do ano, conforme o torcedores.com. Trata-se do experiente e conhecido zagueiro da torcida do Peixe, Marcelo. O defensor está no Bordeaux-Axe, da França, e seu contrato se encerrar no final de junho deste ano. Com isso, ele ficará livre no mercado na próxima janela de transferências. Segundo o torcedores.com, o Santos teria procurado o jogador no início do ano. De acordo com dados do site Transfermark, o defensor de 34 anos, que foi revelado na base Santista e campeão paulista em 2007, fez boa parte da sua carreira no futebol europeu. Na temporada 2008-2009, Marcelo foi negociado pelo Santos com o Wiesla Krakow, da Polônia. Ainda conforme o portal Transfermark, o atleta, que tem seus direitos econômicos avaliados em 1,5 milhão de euros, aproximadamente 8 milhões de reais na conversão, defendeu o PSV, da Holanda, o Hanover, da Alemanha, o Besiktas, da Turquia, e o Lyon e Bordeaux, ambos da França. Atenção! Você sofre de queda capilar, calvície ou quer crescer sua barba? Trinoxidil é a solução dos seus problemas. O único tônico capilar fabricado com nanotecnologia e composto por uma fórmula completa que irá potencializar seus resultados, chegando a ser três vezes mais potente do que o minoxidil. Pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Para mais informações clique no link da descrição ou no comentário fixado.